Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do bairro Rodrigues na área, beleza? Rapaziada! Saímos de Bananal, agora estamos indo embora. Vindo no sentido Barra Mansa, vai pegar a Dutra e vim embora. Vamos ver se vai dar certo né, que eu nunca andei para essas bandas aqui. 60km por hora. Rapaz, solzinho já está torrando mano. Tô preto! Uma estradinha aqui top pra caramba! Tchau! 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 Amém. 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 A estrada aqui aparecendo quando vai para o Batuba, mano. Está descendo pra caramba. Bonezinho top. Batemos um rangão na hora. 15 segundos prato feito, cara. Mas um rangão chique demais. Amém. Vamos ver, não sei quantos km tá faltando pra chegar É na Dutra, mano? Vou ter marcado aqui Fim da pista Pista sem acostamento a 200m Hoje pegando um bronze, hein? É louco, rapaz Rio de Janeiro, São Paulo, estamos no Rio de Janeiro agora, mano GV de São Paulo, estamos no Rio agora, minha filha Era isso comigo, o GPS tava dando aquela hora pra nós Olha, estamos no estado do Rio de Janeiro Mais linda a estrada, hein? Bonita a estrada Cara, que perigo, hein? Puta de um buraco no meio da pista, mano Dois Maraca, que perigo, se eu passo ali e capota, mano É louco, rapaz Maraca, que perigo Maraca 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 Pra que é isso? Vai querer curtir uma praia no rio? Vai ser, né? Devagar, curva perigosa. De lá a noite nós saímos, 25km até chegar na Dutra. 25km, já tava chegando lá no coisa, se não é voltado pelo mesmo caminho. 30km, já tava chegando lá no dia. Tchau, tchau. R.J. E é isso aí rapaziada, até o próximo vídeo, forte abraço aí, se Deus quiser, até o próximo vídeo, fui!